Mega Sena pode pagar R$ 30 milhões nesta quarta-feira. Apostas podem ser feitas até às 19h em lotéricas ou pela internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50. Assista agora em Últimas Notícias. O concurso 2423 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira, 27, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet e até 19h, saiba como fazer. Esta semana, a Mega Sena terá sorteios nesta quarta-feira e no sábado, 30. As apostas podem ser feitas até às 19h, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet e no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Vídeos. Os vídeos mais assistidos do G1 nos últimos sete dias. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí